O short me estourou e não tem... Olha como o homem tá. Trajece os prender aí, pai. Por favor, hein? Olha pra isso, velho. Olha o short do homem, velho. Tá geral usando, pai. Esquece. Anitta! Anitta, não tem como ver você hoje, não, velho. Eu tenho que ver Cláudio Pires hoje. Peraí que funcionou, velho. Tenho que ver Cláudio Pires, sim. Não, isso vai enemar. Anitta, não tem como eu te buscar em casa. Não tem como. Isso, emprestamos quatro carros. Dia 4 chegando, ganho a higienização de sofá de presente. Eu não quero engenharia de sofá de presente, não. Como é ingrata. Hoje não, esse presente é pra vocês que ficam sentados lá no sofá. Eu não. Tem vários vídeos aqui dormindo no sofá, se acabando. Oxi, que nada. Largamos sua sujeira toda no sofá. Quando te dá uma higienização de presente, a senhora não quer. Esperando a água chegar, minha filha. Mas eu não fico lá no sofá, não. Por que que eu quero lavagem de sofá de presente? Como é ingrata. Gente, vocês aí que dão uma lavagem de sofá de presente no dia do aniversário de vocês. Que ingratidão. O aniversário dela, gente, é dia 4. Já deu o presente dela. Eu não já te dei o seu presente, não? Será que é o quê? Dia 4 eu te dou, mas eu não já te dei o seu presente, não? Já, eu amei. E quer outro já, né? E já quer outro agora, né? Já tava me chamando que dia eu ia lavar lá no chão pra fazer compras, outro presente dela. Pra fazer compras, roupa. Preciso, né, gente? As roupas repetidas. As roupas repetidas. Que erro lindo de sódio. Ai, que eu amo. Ah, meu marido. É minha boa. Vou te abrir. Vou te dar. Eu vou te chorar. Você tá na sua boa ideia, minha cara. Não, você não. Eu vou te dar um abraço. Não, meu tia. Tá vendo que vocês gostam? Eu amo. Eu amo. Eu também. Eu amo esse menino também. Não bebe. É de matar, viu? É de matar, viu? Aperta. Coisa de matar. Ah, meu amor. Eu não sei quem ama as cobras de vocês dois. Se a senhora que tá se colhambando o presente com a gente te deu ou dizendo que ama ele. Você viu falar que amo ele. Ontem eu falei até que ele parece comigo. Oxe. É seu filho, né? Até que minha filha. Oxe. É convivência. É convivência. Oxe. Oxe. Obrigado.